O DeFi está ressurgindo e tende a ganhar muita força com a alta das criptos e com os juros dos Estados Unidos caindo e eu quero justamente mostrar para vocês todos os motivos para isso, porque eu li recentemente esse artigo aqui falando a respeito disso e quero compartilhar porque faz muito sentido, dá para ver alguns projetos criptos que estão andando aí mais forte mais recentemente, alguns relacionados a DeFi que andaram super bem, andando mais forte inclusive que Bitcoin, como a própria Aave, que eu fiz um estudo recente aqui no canal e eu quero justamente mostrar isso daqui para vocês, tá? Então, sou a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like porque a ideia sempre é agregar muito valor para vocês e claro, me deixe saber aqui, você já usou o DeFi alguma vez para fazer alguma troca de ativos em uma corretora descentralizada, para fazer algum empréstimo, para fazer alguma pool de liquidez ou algo do gênero? Se sim, comenta aqui embaixo para mim o que você já usou do DeFi, só para que eu possa entender e claro, vamos aqui ao que interessa, tá? Porque com o cenário que a gente tem agora, galera, de juros nos Estados Unidos caindo e algumas coisas estão acontecendo no mercado cripto que eu vou mostrar para vocês, nós tendemos a ter o DeFi surgindo e ficando ainda mais forte. Então, aqui nós temos justamente um cenário em que nós vimos ali um DeFi Summer absurdo, né? Que foi quando a infraestrutura DeFi surgiu no mercado cripto ali em 2021 e inúmeros projetos andaram muito fortes, como o Uniswap, como a Aave e muitas pessoas quiseram conhecer a indústria DeFi, só que depois a gente viu ali em 2022 o mercado já dando uma caída, dando ali uma corrigida. Muitas pessoas relacionadas ao DeFi já não tinham tanto interesse em fazer pool de liquidez, em usar plataformas de lending ou algo do gênero, só que agora a gente está vendo justamente o DeFi ressurgir por ter muito fundamento, né? Por você olhar para o DeFi, por exemplo, e entender que, olha só, se nós olharmos aqui para o DeFi Llama, dá para ver que nós temos quase 90 bilhões de dólares travados dentro do DeFi. Dá para ver que tem grandes plataformas aqui, como a Lido, que tem mais de 25 bi de dólar dentro dela, a Aave tem quase 12 bi, você tem aqui Endlayer, Interfi, Maker, JustLand, Uniswap, Rocketpool, Atena, inúmeros projetos DeFi, tanto para aqueles que querem fazer o Liquidity Staking, que é fazer o Staking de ativos, para aqueles que querem usar para empréstimos, para aqueles que quiserem usar corretoras descentralizadas, tem uma gama de produtos dentro do DeFi que hoje são muito mais maduros, que se nós olharmos até mesmo para a questão de taxas, né? A gente pode ver aqui, ó, CryptoOffice.info, olha aqui, ó, quantos projetos DeFi gerando taxas gigantes, né? A Uniswap, a Aave, MakerDAO, então os projetos, eles são hoje muito mais maduros do que eram no passado, então a gente está em uma fase aqui de recuperação e tem algumas métricas para a gente olhar, né? Uma métrica que é super importante para a DeFi é isso daqui, que é o TVL, a quantidade de recursos travados em dólar dentro do DeFi, então a gente está num cenário que, ó, estamos retomando até 2023, né? Estava bem ruim o cenário de recursos travados dentro do DeFi, agora já está retomando, quando nós olhamos aqui para o volume de negociação que está aqui em verde, está aumentando também, então tudo isso acaba sendo aí interessante, tá? Outro ponto que nós temos, a gente está num novo cenário de Rate Cut, ou seja, de corte de juros no mercado americano, e aqui historicamente nós temos, né, cenários verdes em que nós tivemos queda de taxa de juros, o quanto que Bitcoin subiu, e nós temos aqui, né, cenários laranja, quando nós temos ali juros subindo, o que não é bom para o mercado cripto, então a gente está num cenário de retomada agora, e com juros mais baixos, juros caindo, nós tendemos a ter ali mais dinheiros vindo para o próprio DeFi, e tem outro ponto também, o DeFi acaba remunerando um pouco mais, dá uma olhada aqui, por exemplo, ó, e você vem numa ave da vida hoje, e depositar aqui o SDT, que é uma stablecoin pareada ao dólar, você vai receber o equivalente a quase 9% ao ano, só para deixar essa grana aqui, juros hoje nos Estados Unidos está perto dos 5%, então você está recebendo quase que o dobro aqui, já já juros nos Estados Unidos vai estar perto dos 3%, e aí você tem, por exemplo, essa plataforma remunerando 9% ainda, cara, vai ser 3 vezes o que juros nos Estados Unidos vai estar pagando, então você tende a ter mais dinheiro entrando para essas possibilidades criptos, tá, além disso você tende a ter uma estrutura de tomada de empréstimos mais em conta, né, usando o próprio DeFi, eu posso vir aqui, por exemplo, e tomar essa stablecoin pareada ao euro, vou pagar de taxa o equivalente a 5% ao ano, é nada, é peanuts, então é uma possibilidade que eu tenho aqui como investidor, tá, usando plataformas como essa aqui, que é a segunda maior plataforma DeFi do mundo, que é a Aave, além disso, aqui nós temos também alguns projetos criptos que deram errado, né, então, NFTs, quantas pessoas falavam de NFTs lá em 2021, 2022, olha quanto tinha volume de negociação e tal, e olha como que, de certa forma, acabou, né, essa indústria de NFTs, e o DeFi, na verdade, ele está surgindo de novo, né, ele jamais ficou parado e agora está mais forte do que no passado, enquanto o NFTs foi se dissipando, né, ele tinha ali uma certa relevância em 2021, 2022, foi perdendo em 23, agora em 24, segue relevante, então, isso também tende a ser bem ruim. Aqui do outro lado, né, nós temos, por outro lado, o quanto o mercado cripto, ele está acelerando, né, o quanto que ele cresceu, por exemplo, de outubro do ano passado para outubro desse ano, a parte de liquid staking quase dobrou, né, a quantidade de recursos travados, a parte de lending, de empréstimos, olha só, 107%, positivo, a parte de bridge, 200%, DEXs, né, as corretoras descentralizadas, 50%, e inúmeras outras, né, o RWA cresceu, derivativos, yields, enfim, boa parte desses ativos, né, dessas subclasses DeFi, elas subiram bastante. Então, quando a gente pensa, né, num cenário que nós temos aí, juros caindo no mercado americano, que nós temos aí, DeFi seguindo, sendo útil, mercado cripto acelerando, você vê também essa questão aqui de melhoria na experiência de usuário, né, no passado você tinha ali wallets que, cara, eram bem difíceis de você anotar as palavras de recuperação, e tudo mais, era mais difícil de você utilizar, agora já tem wallets ali, que elas usam o seu Face ID, é muito mais fácil de você estar utilizando, né, a experiência hoje em cripto, para você comprar, manter, fazer as transações, é muito mais tranquilo, tá, e aqui também nós temos, né, algo que no passado tinha-se muito mais, que era a quantidade de ataques hackers, que nós tínhamos, né, então, 2022, 2023, você via essa quantidade de ataques hackers crescendo, e agora dá para ver que ela está em um claro declínio, então, com menos ataques hackers dentro do DeFi, as pessoas sabendo se proteger mais, com carteiras, criptos seguras e afins, dá para ver que o DeFi, ele tem tudo para dar certo, porque tem mais volume de negociação, tem mais dinheiro entrando, criptos estão acelerando, e dá para ver que os ataques hackers estão claramente caindo, então, eles trouxeram aqui, né, o Make DeFi Great Again, e aqui nós temos, né, alguns projetos DeFi, que são gigantes, né, como a Uniswap e a Aave, e essas são, inclusive, plataformas que eu utilizo e ensino, e compartilho com os alunos, Vamos Para Cripto, né, parte de DeFi é uma das partes que eu mais gosto de cripto, eu ensino, evidentemente, a parte de análise técnica, análise fundamentalista, análise on-chain, tudo aquilo que é importante, para você entender sobre cripto, mas a parte de DeFi é o que eu mais curto, só que dentro Vamos Para Cripto tem mais de 50 aulas sobre DeFi, te ensinando a usar essas grandes plataformas aqui, né, como a Uniswap, como a Aave, para você deixar suas criptomoedas aqui, como garantia e tomar a cripto emprestada num valor mais baixo, para você aumentar as quantidades de cripto, fazer pool de liquidez para você receber taxas em dólar, então, tudo o que você precisa para aprender sobre cripto e DeFi está aqui disponível em um só lugar, tem também minha carteira semanal cripto, para que você possa acompanhar e copiar e colar, né, tem 10 pools, nós estamos investindo nas mais diversas blockchains, aí que tem oportunidades, tem grupos exclusivos, você tira dúvida comigo, então, tem muita coisa boa, o link na descrição, você pode conhecer aí o Vamos Para Cripto, beleza? E dá para ver que o DeFi está de fato ressurgindo e é importante que você, como investidor, aproveite tudo isso, né, surfe em setores, em segmentos que estão interessantes, estão em segmentos que estão crescendo, e para mim, né, pensa no institucional, pensa naquele que, poxa, começou a investir no ETF de Bitcoin, e quer entrar mais no mercado cripto, ele vai entrar em games, ele vai entrar em NFTs, pode eventualmente fazer, mas será que faz sentido para ele, o DeFi, as finanças descentralizadas, entrar naquilo que já existe no mercado tradicional, empréstimos, liquidity pools, né, pools de liquidez, tudo isso já existe no mercado tradicional, só que existe no mercado cripto, então, o institucional, para mim, tende a querer entrar nesse mercado, e para mim, o DeFi vai crescer ainda muito mais, e você, acredita que o DeFi vai crescer também? me deixe saber aqui embaixo, nos comentários, e claro, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e, tamo junto!